Eu vou mostrar minha indignação aqui, o pessoal que vai ouvir, vai ver esse vídeo e vai compartilhar. Sou ajudante de pedreiros e faço um desafio aqui a uma pessoa que não nos representa. Nosso presidente da câmara, Rodrigo Maia, abre mão da minha aposentadoria a fazer um desafio para esse cara, a vir passar 30 dias mais eu aqui batendo concreto, trabalhando na obra. Se ele passar 30 dias mais eu batendo concreto aqui, eu abro mão da minha aposentadoria para esse canal de safado corrupto aí, que diz que um homem tem resistência de trabalhar na obra até os 80 anos. Faço um desafio a você, seu Rodrigo Maia corrupto e safado, em dizer que um homem pode trabalhar até os 80 anos. Faço um desafio a você vir aqui, passar 30 dias mais eu aqui comendo marmiteque e batendo concreto. Se você passar 30 dias aqui, eu largo minha aposentadoria de mão, trabalho até morrer sem me aposentar, tá aqui para o povo brasileiro, pra ver um vídeo que ele postou aí, que deixa todo mundo indignado e tá aqui a minha indignação. Convido você, Rodrigo Maia, que você não nos representa, mas eu convido você, seu canado safado, covarde. Tá aí a prova da sua, sua sogra, que se aposentou com 41 anos e ganhou um salário de 30 mil reais. Você é duro mesmo, vem aqui, vem aqui mais eu. Aguenta 30 dias mais eu aqui, fazendo isso aqui. Só um pouquinho de pausa, para em salto, deixa aí.